Começo de um sonho O fim de um sonho Pois é, Macron Quem lá, Macron, não lucra Sabe o Macron, aquele que casou com o Lula Com o direito a ensaio fotográfico e tudo mais E depois chegou chegando na Janja E dando origem ao meme Lula Corno Pois é, ele foi praticamente expulso da política europeia hoje Eu explico Hoje aconteceram as eleições para o parlamento europeu Em que a população dos 27 países que formam a União Europeia Votam em seus representantes para fazerem o papel do legislativo para toda a Europa Acontece que a direita deu um banho na esquerda na maioria dos países Entre eles, a França Percebendo que o atual parlamento francês pode não mais representar o povo E pressionado pela oposição Macron anunciou neste domingo a dissolução da Assembleia Nacional E a convocação de novas eleições parlamentares Basicamente, isso é o Macron admitindo a derrota Olha que beleza Só falta pedir emprestado ao TSE as caixinhas mágicas que elegeram o Lula Engraçado que o Macron usa a mesma conversa que os defensores da democracia relativa usam aqui no Brasil A ascensão do extremo direito é um perigo Bom, parece que o povo discorda Parece que o povo está de saco cheio a ideia esquerda Aliás, pela reação do povo francês Todo mundo está feliz com essa surra que o Macron levou Uma pesquisa de boca de ouro na amostra o partido de direita A Assembleia Nacional da Marine Le Pen A frente nas eleições parlamentares europeias Eles se dizem preparados Se não houver maracutaias, Macron vai ser obrigado a aceitar um primeiro-ministro de direita E se tornará rainha da Inglaterra Ver Macron ser tão esmagado Que é forçado a dissolver o parlamento E ter de convocar eleições antecipadas É de longe a melhor notícia do dia É incrível ver esse tirano finalmente ser colocado em seu lugar Simplesmente lindo Mas a verdade é que grande parte do eleitorado anda de saco cheio da agenda socialista Que está destruindo o continente europeu E por isso hoje deu um basta e elegeu o maior número de representantes de direita para o parlamento Em décadas A derrota de Macron na França foi humilhante O La France Rivian ficou com 32% dos votos contra 15% do partido de Macron Nos outros países, a direita também avançou Para desespero dos jornalolistas Que insistem na ladainha de tratar o movimento de direita como extremista Além de outras difamações típicas contra quem não se rende à agenda 2030 da ONU Olha a Globo News, que gracinha A decisão veio depois do resultado parcial da eleição para o parlamento europeu Que aponta para o avanço da extrema direita O presidente francês também disse que o avanço de grupos nacionalistas É um perigo para a nação e para toda a Europa Dá para dizer que estamos assistindo a uma guinada ultraconservadora Progressistas e ambientalistas, como disse o Lynch Perderam espaço na segunda maior eleição do mundo Extrema direita é o cidadão comum que quer levar a vida sossegado Globalista é o que apoia a agenda de controle social E destruição da civilização ocidental promovida pela China Além da França, as boas notícias vêm de todos os lados A italiana Giorgia Meloni e o seu partido Venceram as eleições para o parlamento europeu com 36% dos votos Dando um duro golpe aos comunistas Na Alemanha, o partido conservador AFD ultrapassa os socialistas E torna-se a segunda força política O primeiro-ministro da Bélgica, o esquerdista Alexander Dekru Demite-se em lágrimas após os seus resultados sombrios Nas eleições para o parlamento europeu Na Suécia, jovens de direita também celebram os resultados das eleições europeias Na Espanha, o Partido Popular venceu as eleições para o parlamento europeu Por mais de quatro pontos sobre os socialistas do PSOE O Vox, também de direita, está em terceiro lugar A Espanha também está jogando fora o lixo socialista a toda velocidade O IPP é o mais forte grupo político no parlamento europeu O IPP tem os mais líderes Com o outro, nós vamos construir uma bastião Contra os extremos da esquerda e da direita Isso não é tudo Já podemos mandar um chupa-esquerda Na Grécia, na Bulgária, na Espanha, na Hungria, na Finlândia, na Croácia Na Polônia, na Áustria, na Holanda e em Portugal também Hoje é um dia de celebração para todos os patriotas de direita do mundo A União Europeia diz não ao nojento comunismo Nas eleições para o parlamento europeu Os Estados Unidos e a Europa estão promovendo uma guinada do mundo à direita O mais bonito disso tudo É que gente como Lula e sua corte não terão mais para onde correr A tendência é que eles percam poder, influência e sejam penalizados por seus crimes O mundo dá o seu recado A direita veio para ficar A direita veio para a direita do mundo à 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 direita do mundo à